Item de número 1, processo 48.500.005142, 2016, dígito 24. Reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a vigorar a partir de 29 de junho de 2017. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A COCEL é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 49 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 96 milhões de reais. Tem mercado próprio, inferior a 500 de gote hora ano, e é suprida pela COCEL. Em 9 de dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica de número 27 de 1998, por 30 anos, com fulcro na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, o Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, e no Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e a gestão econômica financeira de racionalidade operacional e econômica e de modificidade tarifária previstas no Decreto nº 8.461, de 2015. No processo tarifário de 2016, as tarifas da COCEL foram, em média, reajustadas em 16,3%, sendo este efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da resolução homologatória nº 2.104, de 2016. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, através da Nota Técnica 173, emitida em 16 de junho de 2017, consolidou o cálculo e reajuste de 2017 da COCEL. No dia 16 de junho de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica à COCEL e ao seu Conselho de Consumidores, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A Procuradoria Federal já se manifestou, conheceu da minuta e chancelou. É o relatório. Esse reajuste da COCEL compreende um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 13,34%, sendo 10,29% para os consumidores em alta tensão e 15,18% para os consumidores em baixa tensão. Esse efeito médio decorre dos seguintes componentes. Primeiro, uma avaliação negativa de menos 1,10% dos encargos setoriais, uma avaliação positiva de 6,06% de custo da transmissão, uma avaliação também positiva de 3,74% referente ao custo de aquisição de energia, o custo da distribuição teve uma redução de menos 0,67%, componentes financeiros 4,45% e o efeito da retirada dos componentes financeiros dos anos anteriores é da ordem de 0,76%. A composição de tudo isso leva ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 13,34%. A tabela 2 apresenta os índices dos custos que conduziram a esse efeito médio. Inicialmente, nós analisamos a parcela A, que compreende os encargos, mais transmissão, mais energia. Essa parcela teve uma avaliação de 11,79%, que corresponde a uma participação de 8,79% no reajuste. Com relação aos encargos setoriais, este teve uma avaliação negativa de menos 6,63% e teve um impacto de menos 1,10% no reajuste. O custo da transmissão teve uma crescita substancial, uma avaliação de 70,53% e com um impacto de 6,06% na participação no reajuste. O custo de aquisição de energia, incluindo o ProInfa, teve uma avaliação positiva de 7,57%, com um impacto de 3,74% no reajuste. E também foi considerado receitas irrecuperáveis. Essa teve uma avaliação, um impacto reajuste de 0,08%. Quando analisamos a parcela B, essa teve uma avaliação negativa de menos 2,61%, com impacto de menos 0,67% no referido reajuste. Na avaliação que foi feita com relação aos componentes financeiros, este teve uma avaliação positiva de 4,45%. Quando somamos a retirada do efeito, que correspondeu a 0,76%, a composição de todos esses itens leva ao efeito já divulgado de 13,34% recebido pelo consumidor. A parcela A representa 77,05% dos custos da concessionária. O incremento desse custo representou 8,79% percentuais da composição do índice de reajuste. O valor total dos encargos setoriais foi reduzido em menos 6,63%. Destaca-se a redução do orçamento da CDE-Uso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução homologatória 2.204, que contribuiu para um efeito médio de menos 2,24%. O valor do custo do sistema do CUSD com a Coppel teve uma avaliação de 70,53%. Essa avaliação expressiva corresponde a um efeito médio de 6,06%. Esse aumento se deve às tarifas do sistema de distribuição decorrente do reajuste tarifado da Coppel de 2017, impactada principalmente pela incorporação no encargo da rede básica do efeito do aumento da TUSD, que ocorrerá em julho de 2017, decorrente do aprimoramento da reglamentação do cálculo do custo de capital a ser adicionado à receita anual permitida das concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, em consonância com o disposto da portaria MME 120, de 2016, objeto de audiência pública 0.68-2016. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 7,57% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo com um acréscimo de 3,74%. Esse aumento deve-se à elevação da tarifa de energia da Coppel comparativamente ao valor definido à época de sua revisão tarifária. Os custos da parcela B representam 22%, de 2,95%. A variação da parcela B contribuiu com a redução de menos 0,67%, do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre junho de 2016 e maio de 2017, considerando o IPCA de 3,60%, subtraído do fator X de 2,7%, bem como foram observados os valores de outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda, a avaliação negativa da parcela B é explicada pelo baixo índice de atualização, aliado ao montante de outras receitas de valor maior, ao considerado na última revisão tarifária da concessionária. Em relação ao cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e P, definidos na última revisão tarifária da Concel, no valor de 1,23% e 1,19%, respectivamente. Já o valor de 0,28% do componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi calculado conforme a metodologia definida no módulo 2,5A do PRORET. Os gráficos 2 e 3 apresentam os custos da composição da tarifa. Vamos direto ao gráfico 3. É o gráfico onde são incluídos todos os custos, inclusive os encargos e os tributos. Observamos que o custo da distribuição corresponde a 14,8%. O custo da energia corresponde a 31,8%. O custo da transmissão, 8,88%. Encargos setoriais, 9,2% e tributos, 35,4%. Então, nós salto à vista aqui, quase que 44% quando nós consideramos tributos mais encargos setoriais, ou seja, quase 50% da fatura dos consumidores da Concel se referem a tributos mais encargos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados do próximo fédio tarifário, destaca-se a CVA Energia, que contribuiu para um efeito médio de 2,63%. CVA encargos setoriais com um efeito negativo de menos 2,13%. Vale essa altaque, o impacto financeiro de neutralidade da parcela A, encargos setoriais 2,93%, e de neutralidade da justiça financeira, suprida e subredora, conforme a resolução 243, correspondeu a 2,29%. O financeiro de neutralidade para esses ídios sofreu um aumento expressivo em razão da migração dos consumidores cativos, em especial o consumidor de subgrupo A4, para a condição de consumidores livres. Tanto o encargo CDR, quanto a SER, como grande parte do financeiro, advindo da resolução 243, são índices de custos rateados entre os consumidores cativos da Cossel, que pagam a tarifa de energia, e como o mercado cativo diminuiu consideravelmente, em torno de 30% em relação ao período de referência anterior, a empresa faturou menos frente à cobertura prevista no processo anterior. Portanto, a neutralidade está capturando a insuficiência de arrecadação desses itens no período de referência. E a tabela 3 apresenta a consolidação dos componentes financeiros. A SGT destacou, em sua nota, a de 173, a evolução da tarifa B1 residencial. E essa evolução, ela é comparada com a avaliação do GPM e a avaliação do IPCA no período de junho de 2007 para junho de 2017, portanto, 10 anos. Observamos que a trajetória da avaliação do GPM e a avaliação do IPCA se mantém sempre acima da trajetória da avaliação da tarifa B1 residencial. De tal sorte que, com essa aplicação desse aumento de 13% médio, a tarifa sairia de 531,99 para 546,90, ainda assim, abaixo da avaliação do GPM, que estaria acima de R$ 650,00 por negócio. Com relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela CCE, a COCEL, em relação às competências entre junho de 2017 e maio de 2018, será de R$ 611.107,62. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizado em junho de 2016 e maio de 2017. Portanto, diante do exposto, que consta no processo 48.500.05142, barra 2016, dígito 24, voto pela emissão de resolução homologatória conforme nota anexa a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COCEL, a vigorar a partir de 29 de junho de 2017, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,34%, sendo 10,29% para os consumidores em alta tensão e 15,18% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia TEE aplicadas aos consumidores e usuários da COCEL e homologar o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela CCE, a COCEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COCEL, companhia Campo Larguense de Energia, a vigorar a partir de 29 de junho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,34%, sendo de 10,29% para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,18% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também decidiu por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores da COCEL e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE, a COCEL, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.